Música O Atlas Ambiental de Porto Alegre teve sua versão digitalizada lançada na última semana no auditório 2 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Música Após 20 anos da publicação do Atlas Ambiental de Porto Alegre, agora em sua versão digitalizada, a obra poderá ser acessada por mais pessoas, entre pesquisadores, professores, estudantes de todos os níveis e idades, além de todo e qualquer interessado em conhecer melhor o lugar em que vive. O Atlas Ambiental surgiu de uma ideia de levarmos para toda a cidadania de Porto Alegre o conhecimento fundamental do lugar em que vivemos. Por isso, então, nós resolvemos fazer um Atlas para mostrar que a questão ambiental não é só uma questão de cuidar de uma folhinha, de cuidar de um bichinho, mas é a questão de cuidar de toda a floresta na qual nós, como cidadãos, como moradores de uma cidade, também somos responsáveis por ela. Depois de 20 anos, eu tenho que reconhecer que o Atlas de Porto Alegre não é um livro que fica nas prateleiras, não é um livro que decora a mesa de centro das nossas salas. Ele é um livro em movimento, ele é um livro vivo, porque ele é um livro que transforma as realidades. Com base no Atlas de Porto Alegre, nós inovamos na nossa cidade uma nova maneira de ensinar sobre o meio ambiente, que é com base no conhecimento e com base na percepção que as crianças têm do lugar em que vivem. É um ensino prático, teórico, muito importante, desde cedo, desde os primeiros níveis do ensino fundamental. Então, o Atlas, ao longo desses 20 anos, ele foi também a base de uma experiência pedagógica, que é a dos laboratórios de inteligência do ambiente urbano, únicas no mundo. Nós somos inovadores nesse sentido também. Então, o leal foi bem importante para mim por muitos aspectos. Um deles é que me fez com que eu me inspirasse para entrar no ensino superior, numa universidade federal, que é bem concorrida. Outro aspecto importante é que lá a gente aprende muitos valores. E também a gente aprende a gostar do lugar onde a gente vive. No meu caso, era o Morro da Cruz, assim como vários outros leals em periferias. Então, é bem importante que a gente valorize o lugar onde a gente mora, Porto Alegre, Morro da Cruz, para que a gente possa se valorizar também. E para que a gente ache que a gente consiga pensar que nós somos importantes e que a gente vai conseguir chegar ao ensino superior, vai conseguir almejar coisas que não são comuns no nosso dia a dia. Nós entramos no leal, como alunos, que querem fazer o leal porque não é obrigatório, facultativo, quem quiser entra. E lá nós somos formados como monitores. E daí esses monitores vão fazer várias atividades com alunos menores. E isso é bem importante, porque a gente passa o nosso conhecimento para ele, não só recebe conhecimento, mas passa também, né? Então, olhando esses 20 anos, nós vemos que o Atlas de Porto Alegre teve um impacto enorme no ensino de Porto Alegre e também da região metropolitana que se inspirou em Porto Alegre. Ele foi base para que mais de 60 cidades do mundo fizessem seu próprio Atlas. Então, o Atlas tem uma trajetória impressionante enquanto know-how. Ele não só transforma a vida de cidadão e cidadãs que estão na fase escolar, como também ele impulsiona vontades políticas institucionais de cumprirem uma das mais importantes promessas da ciência, que é tornar esse mundo melhor. E nisso, então, nós incluímos a possibilidade de entender um mundo em que todas as culturas possam viver em harmonia com o ambiente em que vivemos. Então, essa é a trajetória do Atlas de Porto Alegre. Foi uma satisfação, foi um desafio muito grande, né? Porque representar um Atlas tão maravilhoso como uma obra de arte no mundo digital, né? Conseguir transmitir esse tipo de impressão foi um desafio muito grande, né? Acho que a gente conseguiu, usando a tecnologia existente, que a pessoa pudesse folhar no Atlas, fazer zoom, navegar. Então, acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E poder contribuir com esse Atlas, né? Contribuir para que ele agora passe a ser acessado por todo mundo através desse novo ambiente, né? Ele está no nosso endereço, na universidade, barra Atlas. Ali, qualquer um pode ler o Atlas, né? Folhar o Atlas. E se quiser baixar as imagens, pode baixar as imagens para utilizar em várias resoluções, com zoom, ele pode baixar só um pedaço da imagem, pode baixar toda a imagem, pode usar isso em seus trabalhos escolares, usar em projetos, então está disponível para a população, né? Para todos. A gente se deu conta de que não bastava apresentar só o Atlas digitalizado, basicamente imagens de um livro, né? Que é muito importante, claro, e é o objetivo principal do projeto, levar para o mundo inteiro esse conteúdo. Mas a gente também se preocupou em trazer algo para contextualizar, então, esse livro, esse documento. E pensando em como a gente poderia fazer isso, a gente chegou à conclusão que o ideal seria produzir reportagens, num primeiro momento, que trouxessem a história da produção do Atlas, né? Como esse material foi concebido, para que as pessoas possam compreender de onde ele vem, né? Quem é que estava envolvido, né? Todo o esforço de várias pessoas diferentes que foi necessário, de várias instituições. E também a gente se preocupou em mostrar qual foi o impacto desse material aqui no município, né? Trazendo a história dos Leaus, então, né? Que são os laboratórios de inteligência do ambiente urbano que ele gerou nas escolas municipais e que fizeram um impacto muito importante para a educação aqui científica dos jovens, principalmente dos jovens mais carentes, né? Da cidade. E que é uma tecnologia também educacional importante que pode ser reproduzida em outros lugares. Então, agora, a gente vai, do ponto de vista até da comunicação, conseguir avançar um pouco mais nesse projeto do que a gente já conseguiu fazer nesse primeiro momento. Provavelmente, a gente vai começar a adicionar o que for reproduzido pela imprensa e, eventualmente, manifestações de outras pessoas, projetos que estejam sendo feitos com esse site, enfim. Esse era um sonho, porque o Atlas foi feito numa fase em que estava havendo a transição para o mundo digital, mas ele foi feito todo ainda no sistema físico, ou seja, com fotolitos, com slides, como fotografia. Então, realizar o sonho de colocar esta obra que tanto transformou realidades para o mundo digital é uma esperança. É uma esperança de que a cidadania, no mundo inteiro agora, possa ver o exemplo de Porto Alegre, possa ver a diferença que faz a vida quando conhecemos o lugar em que moramos e possa, então, usar essa experiência porto-alegrense também como inspiradora para a sua própria realidade. Eu acho que, para a própria cidade de Porto Alegre, esse é um momento importante, porque a ciência é fundamental para a vida na sociedade moderna e contemporânea. E essa ciência precisa estar ao alcance dos cidadãos. E é isso que significa o Atlas Digital. E, do nosso ponto de vista, dos autores, nós estamos fazendo uma grande doação dos nossos direitos autorais para a cidadania porto-alegrense e para o mundo, para que, cada vez mais, as gerações futuras tenham a consciência da importância de que nós vivemos num planeta finito e que nós devemos ter uma ética ambiental, uma geoética para a vida planetária. Cerca de 4 mil pessoas passaram pela localidade de Rincão da Caneleira, oitavo distrito de Pelotas, para participar da segunda festa do pêssego. O evento busca valorizar e potencializar a cultura e os produtores envolvidos. E também aproximar a zona rural da zona urbana. E aproximar mesmo. O Salão da Indústria Local da Festa é assim, pertinho da estrada, a 300 metros do asfalto, o que facilitou o acesso para quem vinha da cidade. E isso contribuiu para que a festa fosse um sucesso. Segundo dados da organização, em torno de uma tonelada e meia de frutas in natura, bonitas como estas, foram comercializadas. Além de produtos feitos a partir do pêssego, como suco, cuca, geleia e a tradicional compota. O ato oficial da abertura da safra ocorreu pela manhã. O que preocupa os produtores são as perdas nos pomares. Com 35% da safra colhida, a produção deve chegar a 30 mil toneladas, metade da média obtida nos anos anteriores. O preço pago pela indústria, entre R$ 1,10 e R$ 0,90, também tem desmotivado. Por isso, segundo o presidente da Associação de Produtores de Pelotas, eles têm buscado novas possibilidades de comercialização. A demanda é mais o mercado in natura, na verdade. Seria a questão do mercado, porque o preço da indústria hoje não é atrativo para os produtores. Então, o pessoal, para se manter na atividade, procura procurar esses mercados in naturas. Segundo a Emater, as perdas são resultado principalmente das adversidades climáticas. No verão passado, a gente teve uma estiagem bastante grande. Num período, um calor fora de época, no período de abril. E também um excesso de chuva no inverno, que coincidiu bem com o período da floração do pêssego. Condições adversas provocaram tanto menor pegamento de frutos por planta e também uma maior incidência de uma doença que é bastante preocupante aqui na região, que é a morte precoce. Então, inclusive, a gente tem relatos de produtores que perderam mais de 20% do pomado. Então, o que acarreta uma perda quantitativa esse ano, mas o problema ainda é que essa perda vai se refletir para os próximos anos, que a planta morre no caso dessa doença. Para o sindicato da indústria, a produção deve diminuir de 60 para 30 milhões de latas neste ano. O que mesmo assim deve atender à demanda. Segundo o presidente do Sindocopel, o consumo de pêssego em cauda caiu cerca de 30% no país. Imagina se nós tivéssemos produzido 60 milhões de latas. Onde nós íamos achar e colocar esse produto? O grande desafio é aumentar o consumo de pêssego em cauda no Brasil. O passo que a gente vê é divulgação do produto, apelar para a mídia, propaganda, e provocar o poder público a colocar nas instituições, merenda escolar, exército, para que a gente possa compor esse volume aí e tentar chegar sempre perto da casa dos 60 milhões de latas comercializadas dentro de cada ano. Apesar das preocupações, o momento foi de festa para celebrar a nova safra. E de união para preparar o setor para o próximo ano. E é importante, inclusive, para passarmos por momentos difíceis, como é o atual. A gente precisa de todo o apoio, de união, e fazer um trabalho estratégico aí de recuperação desse mercado. Recuperando o mercado, os preços da indústria sobem, o preço do produto também sobe, e todo mundo se sente valorizado. A festa do pêssego é um momento também para essa divulgação, para esse fortalecimento da cadeia produtiva. A festa ainda contou com o concurso do pêssego, que avalia uniformidade, cor, tamanho e ausência de defeito nos frutos. Aspectos visuais que, segundo a organização, são critérios de qualidade para o consumidor. Dos 27 inscritos, 7 foram premiados com a melhor fruta de cada variedade. E este produtor recebeu o prêmio máximo de melhor pêssego da safra, da rainha e da princesa da festa. É uma forma, sim, de coroar o trabalho que ele vem fazendo durante o ano. Então, muitos produtores nos relatam. Eu vou trazer essa amostra, só que é uma forma não de ganhar, mas de mostrar o meu resultado no campo para o consumidor aqui na festa do pêssego. E por falar em rainha, até a primeira soberana da Festa Nacional do Pêssego, em 1963, prestigiou o evento e também recebeu homenagem. Outra presença importante foram os pêssegos desenvolvidos pela pesquisa e que foram apresentados assim, em fila. 100% das variedades de pêssego utilizadas pela indústria são resultado do trabalho de melhoramento genético da Embrapa, que tem também se destacado na questão da produção de mesa. Aqui na segunda festa do pêssego, a pesquisa trouxe 30 materiais, entre seleções que vão virar novas cultivares e alguns materiais também já consolidados e já lançados. E um que se destaca é esse aqui, a BRS JASP, que tem consistência de produção e ainda pode servir como alternativa para outras variedades já trabalhadas pelos produtores. A gente está fazendo uma apresentação agora, porque é quando a gente tem fruta, mas as mudas estarão disponíveis, então, no inverno. Tem o que nós chamamos de plasticidade, que independente das condições climáticas, ela tem produzido todos os anos e ela está na época da cultivar granada, que alguns produtores têm dificuldade de produzir, seja por questões da localização que eles dispõem, do microclima, ou seja pelo manejo, que ela precisa de um manejo diferenciado. Já essa BRS JASP é a mesma pódio, o mesmo manejo das outras coisas. A cultura do pêssego envolve 1.300 produtores nos oito municípios da região de Pelotas. São mais de 6 mil hectares cultivados, onde é produzido 95% do pêssego voltado para a indústria. Nós temos frutas de excelente qualidade, com produtores, umas jovens voltando ao campo a trabalhar, então, investindo na cultura do pêssego, isso é uma coisa muito boa para nós. Ligada à quinzena do pêssego, de 24 de novembro a 10 de dezembro, a Festa Municipal do Pêssego é uma promoção da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Pelotas, Prefeitura Municipal, E-Materas Car e Embrapa Clima Temperado. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado essa semana a R$ 4,89, com elevação de 1,66%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,11, com aumento de 1,99%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,56, com alta de 1,23%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,14, com elevação de 0,64%, e o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,03, com aumento de 0,25%. E o litro do leite foi comercializado essa semana a R$ 1,18, com queda de 1,67%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, corantes naturais de frutas tropicais promovem benefício à saúde. Não saia daí, nós já voltamos.